Olá, meu amigo, minha amiga, nós aqui no canal Jussari News estamos aqui, recebemos aqui, junto com José Guimarães de Souza, secretário de Relações Institucionais, vários materiais esportivos, o que vai acontecer aqui no município de Jussari, nestes finais de semana, as copinhas da Bahia, está acontecendo em toda a Bahia, é um investimento aí do governo do estado da Bahia, juntamente com o Ministério de Esportes do Brasil, e aí também juntamente com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte aqui do estado da Bahia, que tem como secretário o Davidson Magalhães. Mas, José Guimarães, como foi para você conseguir trazer essa copinha para a Jussari, como é que você se sente nesse momento, buscando trazer cada vez mais benefícios para a nossa comunidade, para o nosso povo, e em especial o esporte, que muda vidas, vamos dizer assim, ajuda as crianças a desenvolver e provavelmente ter até uma profissão. boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz, LSC Nilco. É muito gratificante quando a gente consegue trazer um esporte de qualidade para o nosso município. É muito gratificante mesmo, a gente saber que a gente está trazendo o que é de bom para a nossa juventude. A mais real é um dia festivo em nossa cidade, onde participaram dessa copinha de 16 times para alegrar a nossa juventude. E está aqui todo o material que foi entregue aqui para o nosso diretor de esporte, Vido, que também é um município de trabalho de grande validade. É muito gratificante. Eu quero realmente agradecer a todos. como foi para você chegar em Salvador, correr atrás disso, que você estava muito preocupado, você falou comigo, inclusive eu estive com a vossa pessoa lá em Salvador, eu, você e as Nara e Gideon. Não foi isso que estivemos lá? E você preocupado desse material chegar em tempo para acontecer a copinha? A gente fica ansioso e preocupado para que tudo dê certo, né? A gente fica preocupadíssimo para que tudo dê certo. Realmente, graças a Deus, está tudo ocorrendo bem e vai ser uma festa realmente de grande morte no nosso município. E como tem sido a sua conversa com o diretor de esporte, que vai estar aí juntamente com você nessa copinha? A gente tem uma relação muito boa, muito boa, me tinha um jovem promissor no nosso município e realmente está fazendo um trabalho excelente à frente da nossa divisão de esporte no município. E todos os eventos aqui realmente estão correndo atrás. Esse evento realmente tinha que ser uma pessoa preparada para conseguir essa quantidade de títulos para essa copinha amanhã. Me fez lembrar agora e responde se quiser, o senhor também foi diretor de esporte do município de Jussari. No seu trabalho, foi um dos bons campeonatos. Mas também, mesmo assim, você nunca deixou de distribuir material esportivo, distribuir camisas de time de futebol, bola, essas coisas. Por que isso? Realmente, no meu tempo, cada tempo é um tempo. Cada tempo é um tempo. E aí, no meu tempo, realmente eu fiz um brilhante de trabalho na frente da cidade de zona de esporte, tinha algum modo no poder do prefeito, me deu total apoio para eu fazer meus eventos transportivos e tenho na minha mente que eu ainda fui um dos melhores guiadores de esporte nessa cidade. E eu gostaria de agradecer também, Luciano, ao nosso governador Jerônimo. Se ele, a gente não falha nada aqui no sul em Seguro. Se ele não falha nada, nosso governador Jerônimo, nós tivemos a oportunidade no nosso município. Nós, com muita gente, dá a maioria de votos para ele ser eleito governador e está apostando para o que vem, para fazer o melhor para a nossa Bahia. E agradecer também o nosso secretário, Davidson Magalhães, o secretário de Trabalho e Emprega e Renda, que nos mete os votos aí para atender meus pedidos. São Adão Pequino. Agradecer a Vence Arlau Júnior também, que é um parceiro nosso, que está lá na SEP também trabalhando. Nosso parceiro gosta de usar ali. E agradecer também nosso prefeito Valete, que não mede esforço também para nos dar condições de a Salvador buscar esses materiais. Sem o prefeito Valete, seria impossível a gente estar em Salvador fazendo essa reivindicação. Então, quero agradecer ao prefeito Valete por não dificultar o nosso serviço. Agradecer a nossa deputada Olívia Santana, que também é uma deputada que eu tenho orgulho de ter votado na nossa deputada, que não mede esforço para também nos ajudar nessas coisas e para impedir o país. Então, agradecer a todos e que amanhã realmente seja uma festa de muita paz e muito sucesso no nosso município. É isso aí que vai estar acontecendo a partir de amanhã aqui no município de Jussari. Isso aí, Copinhas da Bahia, Copinhas da Bahia, José Guimarães totalmente envolvido nessa correria. Quero agradecê-lo por ter me convidado para participar desse trabalho aí. Nós estivemos lá em Salvador, no gabinete da deputada Olívia Santana, da deputada estadual. E também estivemos lá no gabinete do Debson Magalhães, tratando sobre esse assunto, juntamente com o Vê César Láu Júnior. José Guimarães, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí do outro lado. Muito grato e até a próxima oportunidade. Lembre-se sempre, com Jesus tudo, sem Jesus nem tente.